Olá, bom dia! Eu sou o Jorge Sá, Estrategista de Investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta quinta-feira, 1º de julho. O Ibovespa acumulou leve ganho de 0,5% no mês de junho. Nesse período, o índice foi liderado pela alta de mais de 20% das ações da Via Varejo. Vale destacar que o Safra trabalha com um cenário positivo para a Bolsa no semestre que se inicia hoje. Em meio ao avanço da imunização dos brasileiros contra a Covid, acreditamos em uma recuperação de papéis mais sensíveis à pandemia, como os que pertencem ao setor financeiro, de educação, transportes e o próprio varejo. Já no exterior, o destaque do mercado de ações em junho foi o Nasdaq. O índice americano de tecnologia acumulou alta superior a 5% no mês. No mercado de câmbio, o real teve um dos melhores desempenhos entre as principais moedas do mundo. O dólar por aqui recuou 4,8% no período. Quanto aos dados divulgados ontem, o IBGE informou que o desemprego no país ficou em 14,7%, atingindo quase 15 milhões de pessoas. A taxa veio em linha com a estimativa do Safra. Acompanhamos ainda o desempenho do mercado de trabalho no setor privado dos Estados Unidos. Segundo o relatório da ADP, foram criadas mais de 690 mil vagas em junho. Resultado mais positivo do que o esperado. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou em queda de 0,41% aos 126.802 pontos. Já o dólar comercial encerrou em alta de 0,63%, cotado a R$ 4,97. Na agenda de hoje, iremos conhecer o resultado da balança comercial em junho. A mediana das projeções indica superávit perto de 12 bilhões de dólares. Outro destaque interno é a divulgação do Caged, que foi adiada para esta manhã. Teremos ainda os dados finais do índice industrial calculado pela Marquite, que irão indicar o desempenho do setor em junho no Reino Unido, na zona do euro, nos Estados Unidos e também no Brasil. Os investidores ainda estarão atentos ao índice do ESM para a indústria americana. A previsão do mercado é que o levantamento mostre forte expansão mais uma vez. E às 11 da manhã, vai ao ar mais um episódio da Tech Thursday Safra. O convidado de hoje é Lincoln Ando, um dos fundadores da IDWall, especializado em soluções de validação de identidade. Para acompanhar, basta acessar o canal do Safra no YouTube, ou o link na descrição deste Morning Call. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenham um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho